Então a nossa esperança, político, é que em campanha eles prometam o que quiserem para os bandidos. E não vão para os bandidos. A hora que estiverem no poder, defendam o povo, porque é o povo que precisa. Mas sabe o que tinha que acontecer? Tô gravando, tô gravando. Tinha que acabar a reeleição. O político só tinha que ter um mandato por cinco anos. Eu já acho o contrário, eu acho que o mandato poderia ser de dez, a gente tentando. Agora, financiamento público da campanha, nunca privado. Segundo, sempre vai ter privado. No meio, o muito real é o parlamentarismo. Você sempre vai ter... Se eu ver o parlamentarismo, nós vamos poder derrubar o primeiro ministro, etc. E o presidente ganha um avião, com risco, sauna, etc. Para passear pelo mundo inteiro. Agora, quem manda é o primeiro ministro. A prima vai ter, mas aí a justiça eleitoral pode atuar. O que nós temos que acabar é com a profissionalização dos políticos. O político ganhou um mandato, tipo um mandato sem poder, tem os dois. Parabéns Vamos lá, tudo bem? Vamos lá, tudo bem?